E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E dessa vez estamos aqui para poder fazer review de um novo pacote lançado pela EGG. Dia 28 de janeiro foi lançado um pacotezinho que eu julgo ser legal, que a gente vai fazer o review aqui para ver se realmente compensa. É um pacote um pouco mais caro de R$ 74,00. Então, galera, quem puder deixar o gostei aí embaixo, vamos tentar bater a meta entre 300 likes, a gente consegue fácil, fácil, eu acredito em vocês. E também, vamos tentar compartilhar. E quem não é inscrito ainda, clica no botãozinho vermelho aí embaixo, não custa nada para vocês e me ajuda para caramba. E vamos para o vídeo. Bom, galera, antes do vídeo aqui, eu tenho só que agradecer a vocês por dois motivos. A gente conseguiu bater 11 mil inscritos, então muito obrigado mesmo. Hoje, dia 29 de janeiro, a gente conseguiu bater 11 mil inscritos no canal e isso é uma marca muito importante mesmo. E além disso, a gente conseguiu bater 1 milhão de visualizações nos vídeos, no total de todo o canal. Então, muito obrigado mesmo por vocês que estão acompanhando, por vocês que estão compartilhando realmente o compartilhamento de vocês com a guilda, com o WhatsApp ou qualquer outro grupo que vocês usem aí. Realmente me ajuda muito. Em Facebook, essas coisas. E como hoje é um vídeo lá, né, meio que especial porque é gastando dinheiro, então... E bom, galera, o pacote se chama Surpresa Mensal e ele realmente é uma surpresa porque ele apareceu tanto no dia 28 quanto no dia 29. Eu já tinha comprado o pacote antes de virar a loja, né, 2 horas da manhã, como sempre vira, ou 3 horas no horário de Brasília. E vocês podem ver aqui, ó, que foi antes da virada da loja, dia 29, mas foi antes da virada. E eu comprei o mesmo pacote aqui de 74 reais. E depois, claro, ele tinha sumido, não tinha aparecido o outro pacote de 60 lá vai fumo. Mas no outro dia, no dia 29, depois de ter virado a caixa... A caixa não, né, o dia do Loja Mobile, que vira a 3 horas da manhã do horário de Brasília, ele apareceu novamente. Então, indica que a IGG quer vender esse pacote aí de qualquer jeito, né. Estava jogando na loja assim, ela quer vender. Mas, ó, o que eu acho que ele é bem interessante de se comprar. Além da gema que vem, que a gente não foca muito na gema, mas vem ali 9K, então... 9K, quase 10, né, de gema, já é bom, já ajuda muito. Ele também vem 20 pacotes do Splendor, o que pode vir 100K de gema, galera. Eu já consegui pegar 10K de gema nesse pacote, já consegui pegar 100K de gema nesse pacote. Claro, não é um drop muito fácil, é difícil, na verdade, porém, ele vem no meio de outros pacotes que acho que vale a pena. Outra coisa também, vem 20 ambares aqui. Para quem não sabe, os ambares são R$18,90 por 7 baúzinhos desse daqui. Esse daqui vem 20 e custa R$74. Obviamente que seria muito melhor comprar o pacote separado. Tem o pacotezinho aqui de baixo, ó. Eu acho que tem do ambar assim, o pacote de R$60 lá vai fumo. Aqui, ó, R$74,00, né, R$60,00 mais não, R$74. E vem ali 50 ambares no branco, porém, o outro lá de cima já me dá também 20 baúzinhos para poder tentar a sorte, né. Então, já é uma coisa legal. Outra coisa também muito interessante é o baú do campeão que vem 30, são os baús do campeão aqui que, né, pode vir alguma coisa boa. Mas o baú do matador também. Ele vem 30, como se fosse um pacote, ou aquele pacote de R$74,00 que vem energia, baú, sei o quê, ou mesmo o pacote secundário, né. Depois que você comprou o primeiro pacote do matador, eu acho que o segundo pacote ou vem 30 ou vem 50. Porém, eu acho que vem 30 baús de caça, né, baú do matador aqui. Então, já está ajudando muito também. Vem um baú aqui de pesquisa, um baú de treinamento. Vem uns baús aqui, 40 baúzinhos de cada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis baús diferentes aqui, seis tipos de baú diferentes. 40 de cada, o que é legal. O recurso, a gente meio que, né, tá aí, né, tá aí o recurso. Era para ter botado ali pelo menos uns 6 milhões de cada... 6 milhões não, né, colocado 6 vezes 10, né. 60 milhões ali de cada recurso. Já estava uma compensada melhor do que isso aí, né, gente. Mas beleza. Então, está aqui o baú. Eu já comprei, né. E incrível que pareça, ele realmente apareceu duas vezes. Não sei o porquê, se realmente é um bug da loja. Ou é simplesmente o fato de querer realmente vender esse baú. Então, esse baú vai aparecer várias vezes. Não sei dizer. Não sei dizer, nem se é um evento. Tanto até que tem um evento aqui na loja que se chama Festival. Da Primavera, que vai começar daqui a 24 horas. Então, vamos ver aí do que o alé. Para quem está vendo aqui em cima, galera, vai ter até um spoiler do próximo vídeo de amanhã, né. O vídeo de amanhã aqui. É, dois ralizinhos. Um rali, né. Na verdade, dois ralizinhos que eu fiz na mesma pessoa. E vamos deixar para o vídeo de amanhã aí. Que vocês dão uma olhada melhor do que foi que aconteceu. Tinha bastante tropa. Foi show de bola. Então, na quarta-feira sai esse videozinho aí do agrupamento show de bola, ok? Outra coisa também. Vamos começar já a abrir os baús aqui para ver se a gente dá um pouco de sorte. Eu vou abrir todos os baús que eu tenho. Os baús que eu peguei e os baús normal. Ah, vem o baú da fortuna também, né. Eu acho que eu não comentei. Deixa eu ver se foi nesse baú daqui. Mas sim. Foi no baú da fortuna, não foi? Isso. Veio o baú da fortuna. Esse baú daqui, beleza. O pacote de R$18,90 vem 50 baús da fortuna. Mas, tudo bem, né. Já está ali, já é algo que realmente ajuda também no meio, né. Vamos abrir a migué aqui qualquer um. Vamos ver se a gente consegue algum item nesse daqui. No baú do campeão eu vou abrir de 10 em 10. Eu vou abrir de 15 em 15, vai. Vai que... Ah, veio uma acrina no branco. Poderia vir a acrina lendária? Poderia, mas não vem. Por quê? Porque o bug é azarado. Se o big fosse sortudo, poderia vir. Mas como não é... É isso assim que rola, né. Nada de bom até agora. Olha, uma toxina corrosiva ali no... Aqui, galera, muita gente fala para poder abrir de 3 em 3. Como eu sou azarado pra caramba, vamos tentar qualquer mandinga que tiver, né. Porque muita gente mesmo fala, ah, não, abre de 3 em 3, que 3 em 3 sempre dá bom. Vamos ver. Baú do matador. Tenho 30 aqui pra vir, né. Bora ver. Eu só queria uma joia. Um, digamos assim, uma... Sei lá, velho. Uma chama no lendário pra colocar a paradinha no mítico. Até uma corrente no lendário também seria legal. Uma joia no lendário também seria... Ah, joia no branco não, velho. Aí é sacanagem. Vamos abrir as 9 de vez pra ver? É. Tá vendo? O big não tem sorte com esses paranauê, não. É normal isso aí. Vamos ver aqui. Abri de 20 em 20. Também não. Também não. Aqui eu sei que o drop é de 10 em 10. E se vier um item desse aqui no azul, já compensou o pacote pra caramba. Porque eu tenho que só pegar mais um itemzinho, um olhozinho no azul, pra poder upar a minha bota pro mítico, né. O mítico não. O épico. O mítico, o deus é mais, que vai demorar pra caramba. Nem pretendo. É, rapaz. É, rapaz. É nada. Nem pra vir um aluno verdinho, pra ajudar, alguma coisa assim. Mas não, né. Aqui eu vou continuar de 10 em 10 mesmo. Vamos ver se a gente tem alguma sorte, né. É, o drop disso aqui é sempre mais fácil do que os outros. O diagrama realmente tem que cair pra caramba. Agora eu sou azarado, não vem, né. Ah, veio. Agora veio mais um aí no verde. Ele bola. Aqui a gente abre de 20 em 20. Só por abrir mesmo. Não tem uma mandinga, não. É só, ó. Tem um ali no verde. Mas esse drop é realmente muito ruim. Outro drop que é muito ruim é isso daqui. Vou abrir de 20 em 20. Mas é muito ruim mesmo. Se viesse no lendário... Ô, meu Deus do céu. Mas não. Veio no verde. Já tá bom demais. Porque realmente é muito ruim, galera. Esse aqui é outro também. Eu já abro sem esperança. Já abro sem esperança. Porque não dá. O baú da fortuna. Geralmente eu abro de 50. Porque eu venho com 50. Mas como tá aqui. Eu acho que eu vou abrir os 28 mesmo. E ver da qual é. Vem um pouco de energia. Um pouco. Aqui, 8. 8. Não. 8 e meio, né. De ditas sagradas. Beleza. Não foi ruim, não. Vou mostrar a dor de pesquisa de 24 horas. Mostra a dor de treinamento. Beleza. Show de bola. E aqui, galera. Eu sempre abro de 5 em 5. Vou abrir os 20 de vez. Pra ver se vem pelo menos... Imagina se vier os 100K, velho. Vamos ver, vamos ver. Vem, vem, vem 100K. É, não veio, né. Não veio. Mas vamos ver aqui, ó. Aqui veio 6K de gema. Não, não. Hum. É, 7.200K. 8.200. Mais 1.400. Vai dar 9.600. Acho que é isso. Algo do tipo. Tá bom. Vai. 10K de gema ali nessa brincadeirinha. Já ajudou. Mais os 10K que veio também no baú. O próprio baú. Já tá bom. No baú do ambar, gente. Eu nunca vi baú do ambar. Tipo, assim. Fora os que eu peguei. Ah, garoto. Parece que a sorte virou, hein. Parece que a sorte virou, não é mesmo? Rapaz. Aí. Aí eu vi vantagem, galera. O lendário logo de cara, gente. Jesus. Vamos abrir de 3 em 3, então. Me falar pra abrir de 3 em 3. Não. Isso não pode estar acontecendo. Um azul. Logo com o big, gente. Impossível. Ah. Tá. Mas, ó. Eu nunca tinha comprado o baú do ambar, não. Eu sempre abri eles daqueles graças que a gente pega e tal. Nunca em evento. Nunca tinha. Nunca tinha realmente comprado pra abrir, não. Se vier mais um lendário, fio. Ai. Vai ter. Ah, não. Aí era muita sorte, né, gente? Pro big. Mas foi bom. Foi bom. Foi bom. Foi bom. Provavelmente aí eu consigo colocar um item pro mítico. Mas isso é assunto pra outro vídeo, não é mesmo? Bora ver aqui. Abri todos os pacotes. Veio realmente mais um item ali pra colocar no mítico. Deixa eu ver se tem aparecido alguma coisa lendária aqui pra colocar no mítico. Aham. Olha. Hum. Interessante. 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 Bom. O vídeo foi esse, galera. Realmente eu acho que compensa comprar esse pacote daqui. Mas obviamente eu acho que não vou ficar comprando um recorrente dele. Até porque é 74 reais. Não é um pacote muito baratinho, não. Eu só comprei esse daqui pra poder fazer o review pra vocês. Não vou comprar em século. Por exemplo, ontem eu comprei. Não vou comprar o de hoje. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. Deixa aqui do jeito que tá. Tá bom demais. Deixa eu ver outra coisa aqui. Se eu tenho como fundir alguma joia. Não. Ficou por isso mesmo, galera. É. Ficou por isso mesmo. As joias primeiras de caça. Era pra ter vindo pelo menos um ano lendário aí, né? Pra poder compensar. Não, zoeira. Mas dá pra vir uma joia primeiro no roxo, né? Sei lá. Algo do tipo. Mas foi bom do mesmo jeito. Se vocês tiverem um pouco de sorte. Mais de sorte do que eu. Já compensa muito mesmo. Só os ambares ali. Poderia vir a mesma coisa num baú de 74 reais. Que só ia vir um ambar. Então tá de boa. Tá tranquilo. Veio muita coisa boa. Parece que o drop do baú de ambar é bom. Parece. Não sei. É a primeira vez que eu comprei. Então, só testando novamente aí. Outro dia eu testo. Então, muito obrigado por todo mundo que acompanhou o vídeo. Todo mundo que compartilhou. Todo mundo que se inscreveu no canal. Realmente, chegamos aí a marca de 11 mil inscritos e 1 milhão de visualizações. Muito obrigado mesmo, galera. E um abraço. Valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí